O mercado brasileiro de arroz mostrou novamente fraqueza nas cotações nos últimos dias de fevereiro. A média da saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, principal referência nacional, fechou a última quinta-feira cotada a R$ 84,37, apresentando uma queda de 1,68% em relação à semana anterior. Até agora, as exportações de arroz em casca atingiram cerca de 25,6 mil toneladas. Em relação às vendas externas, foram apenas 2,5 mil toneladas, enquanto as importações já passam de 53,4 mil toneladas nas últimas três semanas de fevereiro. Queda para o Índice Geral de Preços, Mercado e GPM, que mede a inflação de vários estágios da economia. Divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, o índice caiu 0,06% em fevereiro, após a alta de 0,21% no mês anterior. Com esse resultado, o IGP-10 acumula a valorização de 0,15% no ano e de 1,86% em 12 meses. Cenário favorável para o milho. O Brasil tem a expectativa de colher a maior safra já registrada da série histórica, de aproximadamente 123,74 milhões de toneladas, segundo estimativas da Conab. A alta demanda e as incertezas de oferta do cereal no mundo tendem a garantir preços rentáveis aos agricultores. Por outro lado, a chuva tem atrasado a colheita dos grãos e apertado a janela de plantio do milho segundo a safra, o que requer atenção.